De repente, em menos de minuto, você se transformou num mundo que logo desapareceu. Música Depois de muito tempo acordado, já cansado de tanto sofrer, esta noite eu dormi um pouquinho, sonhei com você. Música Você apareceu em meu quarto, me sorriu, me cedeu a mão, se atirou em meus braços e deixou-me com emoção. Música E matando a paixão precolhida, no delírio de felicidade, em soluço você me dizia, amor, que saudade. Música De repente, em menos de minuto, você se transformou num mundo que logo desapareceu. Música De repente, em menos de minuto, você se transformou num mundo que logo desapareceu. Música Quando acordei, não te vi, que desespero. Música Minhas lágrimas molharam a fronha no meu travesseiro.